Eita porra do caralho Ai filho da c... Sai daqui seu demônio morre Mas... Gosta disso? Filho da puta! Ha! Gay! Eita porra do caralho Eita porra do caralho Cara, eu sou um merda, meu irmão! Eu sou tarado no sexo, eu gosto de buceta! Eu quero saber quem é que transa, quem transa nessa porra! Eita porra! Tô cagado de fome! 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 O que é isso?